Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, tudo tranquilo Estou aqui no atacadão com o Lorenzo E aí, a gente tá aqui fazendo as comprinhas que tá faltando em casa Aí a gente já tava aqui em Valença, né? Aproveitou pra vir aqui rapidinho Bom dia, Ló Eu vou fazer o cabão Vai, coloca as coisas no caixa Mas você vai lá, eu vou lá Só o que você aguenta É Sabão Isso Coloca mais Coloca mais Tá indo Tá indo A Lorenzo hoje tá fazendo compra Né, pai? Isso aí é o que? Isso é o que? Sabão Sabão Obrigada, filho Olha, saindo Saindo É Saiu Saiu? Saiu Obrigado, meu amor, por trabalhar e ajudar a mamãe, tá bom? Ele tá vendo aqui, gente, o negocinho rodando Ele tá feliz da vida Saiu, mamãe, saiu Já viu Já viu Molinho não, tá bom A gente já pronuncia aí, pai Ai, ai Gente, eu cheguei em casa, né? Faz um tempinho Tava desarrumando as coisas ali Meridinha de Lorenzo Que eu passei na tacada um pra comprar Sabão em pó Eu comprei um sabão em pó de 5 litros Barato, eu achei 18 reais Ai, eu passei na casa da minha tia Que ela morava no Rio Ai, veio uma amiga dela pra lá Né, gente? E trouxe esse negócio aqui pra ela Ela foi e me deu pra experimentar Parece uma salsicha, gente Só que é maior que uma salsicha Ela disse que o nome é salsichão E realmente aqui no pacote tá salsichão Me diga uma coisa Vocês já comeram esse negócio? É bom Ela disse que como assado Bota tipo na churrasqueira Bota, né? No iFry Quem tem iFry E aí assa e come Vocês já comeram? Vou experimentar, né? Pra ver se é bom Olha o negócio Tamanho Gente, tô desorganizando as coisas aqui Gente, já fiz o almocinho De Lourenço Arroz com brócolis Feijão e franguinho O almoço da gente É isso aqui Arroz Feijão que eu esquentei Que eu deixei pronto Molho lambão Que não pode faltar Oi Uma saladinha E só um pedacinho de frango Que tinha temperado E tá tudo congelado, né? Esse é o almocinho da gente hoje Lourenço já sentou na cara Você já arrastou Ah, o celular? Deixa aqui o celular de Lourenço Aí come aí Pro pessoal ver você comendo Já chegou na nossa casinha Não foi, amor? Foi Fiz almoço, não foi? Foi Tá gostoso? Muito gostoso? E o feijão? Comeu o feijão pra ver Tá entendendo, né? Como foi que você falou Quando eu tava tomando iogurte? Tomando iogurte? Falou assim Eu gosto, amor Como foi? Eu gosto, amor Eu gosto, amor Fui? Foi Come o arroz com feijão Ligar pro papai Nada de ligar pro papai Papai tá ali cuidando do cachorro Come, almoça Tô aqui, gente Nem tomei banho ainda Suando Mas eu tô morrendo de fome Que nem café eu tomei Mas eu vou almoçar E depois que almoçar Eu tomo um banho Pra ajeitar as coisas aqui, né? Pra adiantar Tá tudo limpinho aqui Limpou tudo Passou pano em tudo aqui Só falta ajeitar ali Plantar isso aqui Que a gente trouxe Tô lavando roupa E vou Limpar a casa Que a casa ainda a gente não limpou Limpar aqui Porque é a área que a gente fica mais, né? Fica mais tempo aqui Vou colocar meu almoço aqui agora O almoço ficou assim Um ovo frito E um frango achei muito pouco Agora deixei pra Tico O almoço Hum? Hum? Não come nem mamãe dá Tá Uma saladinha Um feijão e arroz E molho lambão, né Tô Pico? Hum? Mamãe dá sim Pera aí Não pode faltar um alimento Deus nunca deixe faltar um alimento Na nossa casa Não é uma casa de ninguém De nenhum de vocês Tá bom? Vou comer o presente Tô morrendo de fome Vocês sabem Carne valente Eu cheguei agora, hein? E o feijão tinha carne Foi aquele feijão que eu fiz Com cheio de fato dentro Tá maravilhoso Delícia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Papai Papai Pimenta Um beijo Até o próximo vídeo É Pimenta arde Papai Pimenta arde Você não pediu? Não pediu Papai Como é que a pimenta arde? É? Você gosta, né? Tchau, gente Tchau, gente